Música Pacientes internados no Hospital Real de Vila Angulo beneficiam-se de um Natal Solidário. Trata-se de um almoço de confraternização organizado pelo Hospital Real de Vila Angulo, Conselho Municipal e parceiros com o objetivo de proporcionar um dia maravilhoso às pessoas internadas naquela unidade sanitária. Na mensagem apresentada pelos doentes, enalteçam a oferta do Natal antecipado, visto que por algum momento esqueceram as enfermidades que lhes assolam. Viemos desta forma agradecer a todos que se lembram de nós. Ao hospital, governo, empresário do distrito e a todos que, direto ou indiretamente, contribuíram para que esse momento chegasse e que se tornasse diferente. O administrador do distrito de Vila Angulo, Mersor Focas, presente no ato, endereçou mensagem de solidariedade para com todos os internados naquele hospital. A carinhar os nossos pacientes que estão aqui internados. Como foi muito bem dito, deviam ter estado nas vossas famílias por asseverar esse dia de Natal com as vossas famílias, mas porque estão na situação que se encontra hoje, em tratamento, portanto, estamos aqui juntos, nós estamos ali, como o governo tem uma certa responsabilidade. Em nome do governo, desejo rápidas melhoras e um regresso também rápido para se juntar às famílias, porque lá também convivam. Eles estão à espera por vocês e certamente também sofrem. Quem tem um familiar doente em casa ou aqui no hospital, isso não se sente bem, porque queriam que se juntem, se a família ficarem a celebrar o dia de Natal. O edil de Vila Angulo, William Tonzini, garantiu que o Conselho Municipal continuará a organizar eventos do gênero para alguns necessitados. Tanto nós, como o Conselho Municipal da Vila de Vila Angulo, estamos sempre solidários. Aqueles que por aqui sempre passam, e a vocês também que estão hoje aqui. Queremos também que melhorem, que melhorem muito rápido e que aproveitem todo o momento que estiverem cá para formarem mais famílias. Vocês têm vizinhos de cama, têm vizinhos de quarto. Podemos considerar esses todos como uma família. Portanto, o Conselho Municipal estará sempre a par dessas iniciativas. Vamos continuar a desenvolver sempre, não só no período natalístico, como também em outras ocasiões que estão estando aqui, no nosso hospital. Este ato, o que significa? Questionamos ao diretor do Hospital Alto de Vila Angulo, Arão David, que respondeu nos seguintes termos. Este evento que nós testemunhamos hoje, é um evento relativo ao Natal dos Doentes, a nível do nosso hospital. Foi uma forma que o hospital, em coordenação com o município, o governo, o distrito, o nosso comitê de congestão, os empresários, alguns empresários do distrito que fazem parte do comitê de congestão do hospital, e não só também, outros empresários que não fazem parte desse comitê, que juntos contribuímos para que este Natal dos Doentes fosse possível, no sentido de dar alguma alegria aos nossos doentes internados, àqueles que não vão conseguir passar o Natal com suas famílias. Então, foi o momento que nós encontramos para dizer aos doentes que o distrito está com eles. Compartilhamos o sofrimento que eles têm e todo o esforço, nós como trabalhadores do hospital, estamos a fazer para que saiam daqui do hospital curados das suas doenças. A música também esteve presente no Natal Solidário, afinal, este é o objetivo, proporcionar um dia diferente nos doentes. Mas Gav, o pastor Eden e a Luriana fizeram a festa. a Luriana e 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 aí